YOU KNOW WHAT TO DO WITH THAT BIG FAT BUTT Wiggle 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 Uggd Wiggle Uggd ... Well so Thank you Is We What We Make I continuar até o fim são cinco street são cinco só tens que fazer cinco vídeos seguidos deste jogo será que consegues? então temos seis gaiolas temos que fazer alguma coisa temos que encontrar a chave sério? o que que eu fiz? só deu... CURTA! Zé! sério que este homem temos aqui um ché uma discoteca mesmo nightclub vip super super club tenho que ligar em algum lado TITS! TITS! TITS BITCHES curto mas o gajo temos que ligar em... TITS! 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 O que é que a gente teve a fazer Zé? Eu cortei o barulho A gente tem que fazer uma coisa aqui Eu surpreendo-me a mim mesmo Curta! Que é que tens o... O pênis de um lado ao outro? Tipo, como se tivesse pênis para a frente e pênis para trás Não sei Zé Eu não sei tu mas... Sério? Esqueches? O patinho O patinho tem que fazer alguma coisa Tem que haver aqui algum botão Tem que haver aqui algum botão que eu dei para fazer alguma coisa Zé, patinho Não? Não queres nada contigo? Curta! Eu sabia que tem que haver aqui alguma coisa sempre Curta! Certo? Digamos queimar um pato O pato é o nosso... Em vez de ser um trolo O pato é o nosso objetivo Curte! Sério, olhote! Eu curto a cara do gajo Mandar um gajo abaixo O que é que tens que fazer com isso? Eu tenho que haver aqui alguma coisa Tu não porque vais deixar cair o homem Aqui! Não! E esta pedrinha Curte! Tem na cadeira! Não! Alto! Alto! A sério? A sério? Não! Eu surpreendo a mesma Eu não sei porque é que me surpreendo neste jogo Não sei, não sei Zé O que é que a gente vai ter que fazer aqui O pato não dá Se a gente clicar ele passa E se a gente clicar aqui também E se a gente clicar aqui ele não faz nada Tem que haver aqui qualquer coisa se... Tem que... Porquê Zés? Porquê? Porquê? Porquê que tu... Cada vez que pensas que este jogo tem um bocadinho de lógica Não tem lógica nenhuma Zé? Não tem lógica nenhuma Os jovens que fizeram este jogo disseram Não! É troll! É troll! Mas sem lógica nenhuma Não! Deixa-te dar! Prontos! Um pato! Será que é que ele está a pescar? Está a pescar o que Zé? Está a pescar um... Um tiburão? Zé agarra-te aí Zé Agarra-te forte nisso Sério palhote? Será que é que é que ela lua dá um bocadinho de medo Zé? A lua dá um bocadinho... A sério? O que é que é que ele disse? curta-me curta-me a sério a sério a sério isso é tirarmos os dois a meter a sério não dá para tirarmos os dois a meter a sério não dá para tirarmos os dois a meter e o que é que eu vou fazer aqui te mata Zé a sério te mata nada não dá o que a gente tem que fazer Zé a sério a sério o que é que temos que fazer aqui quase certeza que isto tem que fazer alguma coisa porque a sério eu sabia que aquela torre tinha que fazer alguma coisa porque era o in lógico deste jogo não toma b****s este 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 o que é que eu vou fazer Zé Não, não, não Ê, Ê, Ê Ê, Ê Falta este Que é a puta do cara troll Não, não, espera, espera Não, não, é sério Veio-me agora uma coisa a cabeça Veio-me agora uma coisa a cabeça aqui no level 10 Level 10 Veio-me assim uma coisa a cabeça Eu espero pensar que não é isso Eu nem quero olhar Ah então tu queres o reboçado Queres o reboçado e o gajo não te dá E para a gente para ganhar tem que ganhar isso Isto tem que dar para fazer alguma coisa porque isto está ... ... ... ... ... ... ... ... Curtem Olá, 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 olá nadalacks Sério que há uma cara de troll ali dentro? Espera Soltam isso Que alguém me diga o que é para você por aqui Porque isso estava bem demais Estás a morrer de frio Estás a morrer de frio Ah já estás bom então Agora estás a arder Morreu Morreu É garoto O que é que eu vou fazer? Vai abre Vai vai Passa daqui Zé O que é que eu vou fazer? Toma Toma Double 16 Oh é sério não Não fazes isso Nunca vou adivinhar porque tu achas para trocar Zé Tem que haver alguma coisa para fazer Não pode ser adivinhar porque este gajo Nunca me vai deixar nunca sair daqui Então está o patinho patinho deixa-me ir contigo Patinho Ai é sério não O que é que eu vou fazer? Tem que haver alguma coisa para fazer aqui na... Têm que haver alguma coisa para fazer aqui na... Aeeeeee Você está visto Sério? Estou a desmanchar aqui Hoje estamos aqui no segundo jogo do Trollface Quest 2 Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se não a minha família Al Capone vai ter as vossas casas Mamma mia, as tronze de merda, Pepperoni Este não Eu consegui ganhar os 20 níveis Consegui passar o Trollface Quest 2 Estou aqui preparado para o terceiro Deixe o teu like, o teu gostosinho Ajuda a animar o street Deixe o teu comentário E aqui está de street para mais um improviso Trollzinho abre o cofre Para ver o que há lá dentro Dá-lhe temos um patinho Enches chouriços Aí estamos nós Walkthrough Trollface 2 Quest Acabamos os 20 níveis E agora estamos preparados para o terceiro Trollface Quest 3 Deixe o teu like para ver se queres mais rapidamente no canal Se não estás subscrito Subscreve-te no canal Está muito fácil Tens uma tecla Embaixo do vídeo Tens um dedo assim Para tu clicares Tens uma caixinha em baixo Para tu deixares uma mensagem E assim eu despeço-me Peace and love E fui Fui